Diretamente E quando eu vou na lacoste sem preto Já pode até fechar a loja que eu vou derrubar Tu duas notas vem e vai, eu tô empilhando os look As fãs gritando paiva, ocasião de luz No flash do iPod eu passo igual vo Slow motion, flagopilando, só no sussurro Tenta a sorte na minha frente, eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá noz? É a banca dos vagabundo Que tá botando o jacaré no peito iPhone da moda, leve estoque a modelo Que no final das contas quer fuder no pelo Quer viver com MCT, Ligerão Ordeiro Carburando a bela, sentindo a balão, bolão Hoje é a mega, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo Djokovic, outlet, prêmio, eu fecho a cor De uma cota que nós vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo 600 gramas do peso do absurdo Pinjeitão de alto relevo tá valendo um qualquer Subalipoca o jacaré toma sereno E as putas joga e nós injeta o veneno De praxe é jack, de maçã e destilado Nós vivendo forgado, marola, marolado Então vai, trava na beleza das putas Que tá do nosso lado Eu só te peço não, não, não Se apega que ela adora um pix Passeia na sua mente e desce pro coração Carburando a bela, sentindo a balão, bolão Hoje é a mega, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo Djokovic, outlet, prêmio, eu fecho a cor É que a polo sleafit da cor verde escura E a bermuda combinando nova edição Pra chavear hoje eu vou portando Ice Life E o outfit do menor já custou uns barão Jaguar XZ passa roncando na minha quebrada Que hoje eu vou resolver uma fita ali Junto com o irmão, mesma fita, várias caminhadas Foi mó esforço e batalha pra hoje tá aqui É que no peito a escama é original Senti o quadro pesado que eu encomendei A liguei torta no porte e hoje cês passa a mão É a coleção de crocodilhas, cena eu roubei Já dei um salve no Odila que hoje é só a escura Eu quero lora e morena, muita opção Mas vem com raça desde cedo, criado com maloqueiro De chamar selecionada pra fazer o peão A banca passou, pro ar jogou dinheiro Abisteu o Léo Zinca, gerente no passageiro O Paiva deu um salve, quer bailão, bailão Eu no kit malandriado, domina a situação Iberóis forte, olha o porte, novão Poço anti-mala, esporte, navão O ronco acelera o seu coração Calma, bebê, é nóis que tá no toque da situação E elas que é nóis, que solta a voz Que bagunça na quebra de motor veloz Não quer os boys, rende pro corre Não fique em choque, aproveita que hoje é seu dia de sorte Cargurando a vela, sem tirar o vai não, vai não Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Polo de jacovic, outlet plano, fecha o coração Avisa que a gerente vai embora com o Mandrake O vindo da Licapele, seu bonde, tu tonicou Pra quem passava veneno, fumava do prensado Hoje já veio é fumar no ar, cê Atestadores de cadela de estimação Ela vem de outro estado pra dar pros vilã Para na minha frente de quarto, vai ganhar tapão As favelado domina a cena em qualquer situação Eu vou, chavão de Juliette Elas posam mesmo na picada dos pivete Eu vou, chavão de Nike, bolha Whisky, Red Bull, água que atista as cachorras Cargurando a vela, sem tirar o vai não, vai não Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Polo de jacovic, outlet plano, fecha a coleção Cargurando a vela, sem tirar o vai não, vai não Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Polo de jacovic, outlet plano, fecha a coleção Diretamente E aí, guim funk insano, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma